Oxi O blood píceres e o pincel of Brian Pincel of Brian É o Brian Pincel of Dead Brian É Brain Pincel of Dead Brian Maravilhoso Cara, eu não tenho O que eu fiz com essas coisas As blood píceres eu tenho Cadê o Brain A risada do Davi engraçada demais Asp Asp